Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anjos de Deus acampados à sua dianteira, à sua retaguarda, à sua esquerda e à sua direita. Que a boa mão do Altíssimo seja a sua provisão. Que o poder do Espírito Santo esteja ao seu lado, batalhando sobre todas as batalhas necessárias. Que a gloriosa presença de Deus renove você, inspire você e encha você de virtude, poder e unção. Não há nada que o Espírito Santo não possa fazer. Não há nada que o Espírito Santo não possa gerar. Então nós clamamos agora, Abba Pai, meu Pai, Deus da nossa existência, Deus da nossa vida, Tu és o grande Redentor. Aquilo em que nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança. Tu és exaltado, bendito, poderoso, magnânimo, Rei do nosso coração. A Tua presença, Senhor, é a fonte da nossa vida. A Tua presença é a fonte do nosso coração. E em Ti nós depositamos a nossa dependência. Seja adorado, Senhor Jesus. Seja bendito, Pai. Bendito o nosso coração. Se derrama na Tua presença. Eu sei que onde a minha voz chegar agora, liberta, transforma, aviva, quebra o laço do inferno, despedaça o império das trevas. Nós declaramos agora a bênção de Deus, a paz de Deus, dissipando todo o medo, toda a escravidão emocional, não vai perdurar, porque o reino de Deus é chegado. Eu clamo agora pela movimentação das Tuas águas, quebrando, Senhor, toda a malignidade. Vai embora. Vai embora. Malignidade. Obras malignas. Vocês simplesmente não vão reinar. Vocês não vão resistir e subsistir, porque maior é o poder de Deus. Maior é a glória de Deus. É nesta glória que nós nos abastecemos. É nesta presença que nós nos renovamos. Digno é o Senhor para sempre. Adorado. Adorado é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória. Digno de glória é o Teu nome, Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Adoramos o Teu nome. Cremos que a Tua presença está entre nós. Venha, Senhor, manifesta-te entre nós. Venha, Senhor, manifesta-te entre nós. Quebrando realmente, Senhor, os paradigmas, os obstáculos, aquilo que vem para tentar roubar, matar e destruir. Nós pedimos a Tua direção. Em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um Clamor da Madrugada. Bem-vindo a esse tempo incrível. Estamos aqui todo dia. Não tem folga de segunda a segunda, porque clamar é uma questão de sobrevivência. Já deixa para mim o teu like. Se inscreva no canal. Pega o link. Manda para amigos, familiares. Deixa eles saberem que você se importa com eles e que você está sugerindo um tempo de renovação, que é clamar a Deus. Um beijo para as crianças que estão sempre aqui comigo. Titio, o Diego ama vocês, hein? É isso aí. O pastor Diego ama muito vocês, mas mais ainda, o Pai do Céu os ama infinitamente mais. Deixa o teu pedido de oração. É muito importante que você escreva pelos olhos da fé. A gente vai orar já já. E vou ler alguns pedidos aqui online, ao vivo aqui no nosso encontro. Eu sei que tem muita gente que assiste o Clamor de manhã, à tarde e outros horários. Não tem problema. Mas sempre que você passar por aqui, deixa a tua marca. Se você não estiver no chat ao vivo, então você deixa nos comentários mais o teu pedido de oração, uma mensagem, um carinho. É muito bom ter você por aqui, tá? Enquanto você vai interagindo, eu quero ler o Salmo 46, versículo 4, que nos traz um alívio. Eu acredito que tudo que vem de Deus flui. Tudo que vem de Deus não precisa empurrar. Por mais trabalhoso que seja, há paz no nosso interior. E Salmo 46, 4 diz assim, Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, onde habita o Altíssimo. Um rio. Quando a gente fala sobre rio, eu sempre me venho, me vem à mente, o quanto que é difícil segurar a água. Só quem já teve problemas de infiltração, sabe que a água é terrível. E um rio, por mais que você o represe, ele sempre vai encontrar uma forma de seguir o seu fluxo. O rio sempre vai em direção a algo maior do que ele. E o rio está preparado para superar obstáculos. Eu creio que a presença de Deus, algumas vezes quando vem em nossa direção, ela vem decidida a nos encontrar. Mesmo que nós mesmos coloquemos obstáculos, entúrios, mas Deus sempre, como um rio, tenta sempre desvincular e desvincilhar dos obstáculos, Deus sempre tem o desejo de estar perto de nós. E por mais que a gente faça tudo de errado, é claro que ele não nos aceita com o nosso erro, ele nos recebe, mas ele deseja nos transformar. Mas quando eu vejo que há um rio, um rio, que os canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, eu falo sobre fluir. O fluir de uma vida, o fluir de uma presença, o fluir de um poder, o fluir de alguém que escolheu depender do Senhor e confiar nele. Nós estamos aqui nesse clamor, enquanto estamos aqui falando sobre esse Deus que tem um rio que corre da cidade de Deus, que vem ao nosso encontro para lavar as nossas dores, para limpar o nosso coração, para lavar o nosso caráter, para trazer realmente um coração desejoso a confiar, a crer, a esperar. Eu acredito que esse rio, ele nutrirá o nosso coração e a nossa fé. Que você possa abrir sua mente nesse dia. Que você possa despertar a sua alma para viver o sobrenatural. Porque não existe obstáculo que esse rio não alcance. Não existe lugar que esse rio não possa tocar. Se você abrir o seu coração. E eu declaro um novo fluir para a tua vida. Você que tem tido dias difíceis, onde as coisas simplesmente não casam, estresse, cansaço, dor de cabeça, muitas preocupações, ansiedade, eu creio que esse rio vai refrigerar o teu interior, trazendo uma paz que excede o entendimento, trazendo força, disposição e muita, muita, muita força na presença e na glória do Altíssimo Senhor Jesus. Tá bom? Eu quero ler alguns pedidos de oração aqui. O Bruno Nelson, ele pede oração pela cura na minha vida sentimental. A Gleiciane Gonçalves pede oração pela saúde financeira dentro da minha casa. a Natália Galdino oração pela causa na justiça da família. A Gleiciane Gonçalves oração pela vida do meu esposo. A Luciana Teixeira peço que Deus liberte meu filho de toda a acusação das trevas. Nós vamos orar agora e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir e te fortalecer. Pai, em nome de Jesus, na tua presença eu estou com milhares de irmãos agora e nós queremos esse rio esse rio que flui da tua cidade esse rio que flui da tua presença e que vem em nossa direção com simplesmente a capacidade de transformar o nosso interior transformar a nossa alma dá-nos condições de seguir em frente eu creio no teu poder e eu creio que agindo o Senhor ninguém pode impedir. É o Senhor que movimenta a história é o Senhor que movimenta os mundos é o Senhor que faz tudo ter sentido e nós queremos agora, Senhor aquilo que nossas forças não são capazes nós queremos o fluir da alegria o fluir da paz o fluir das convicções de que tu estás no controle o fluir o fluir da esperança, Senhor não queremos mais andar curvados ou prostrados mas queremos caminhar de fé em fé de glória em glória e de vitória em vitória é o Senhor que é o nosso Deus é o Senhor que é o nosso Pai na tua presença nós encontramos alívio abrigo sustento na tua presença nós encontramos refrigério e eu creio eu creio que quando o Senhor age quando o Senhor trabalha o mal não pode tocar quando o Senhor está presente aquilo que parecia impossível aos olhos dos homens se torna possível e eu creio na tua boa mão eu creio no teu poder eu creio na tua unção eu creio que o inimigo não terá poder não terá poder para destruir mais corações para sangrar mais a alma de pessoas e toda a sequidão sequidão que veio do pecado das decepções das frustrações o sangue de Jesus tem poder e sobre este sangue nós oramos agora caia por terra obras das trevas caia por terra engodos do Satanás caia por terra toda a leviandade nós repreendemos agora e declaramos vida vida, vida, vida onde abundou o pecado superabundará a graça de Deus a graça que transforma o coração a graça que transforma a alma e eu declaro fluir da presença de Deus sobre você esse fluir que vai empoderar o teu ser que vai trazer uma nova disposição ao teu coração que vai trazer uma nova força a tua alma quebrando os vícios quebrando as mentiras desfazendo as obras do medo e das trevas Satanás está debaixo dos nossos pés ele não tem poder para destruir aquilo que o meu Deus está fazendo e nós clamamos agora clamamos Pai eu intercedo por todos os pedidos de oração feitos aqui no chat eu intercedo para quem tem o nome cadeias grilhões amarras ferrolhos embaraços tudo aquilo que veio para tentar realmente trazer uma confusão Deus eu clamo agora se o Senhor liberar uma palavra esse problema some se o Senhor liberar uma palavra essa situação deixa de existir e eu creio eu creio no teu poder eu creio no teu nome eu creio na ação do teu espírito e eu sei meu Deus que a tua presença ela é a fonte da vida a tua presença é a tua presença que nos mantém em pé é a tua presença que nos mantém vivos e pulsantes é a tua presença que faz a nossa vida ter sentido é a tua presença ó amado da nossa alma é a tua presença ó precioso das nações e eu clamo agora por milagres opera milagres Senhor opera milagres quebra sentenças desfaz os engodos das trevas e eu clamo agora em nome de Jesus onde o som da minha voz chegar Satanás você vai recuar agora porque eu declaro alegria paz libertação avivamento pelo poder do nome de Jesus todas essas causas aqui colocadas consagradas pelo nome de Jesus no sangue de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém 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 e graças a Deus beijo para você Deus te abençoe até o próximo clamor da madrugada uau que clamor poderoso meu coração pegando fogo aqui eu espero que o seu também quero agradecer a todos que tem feito do clamor da madrugada o seu momento de conexão com Deus as crianças que a cada dia que passa estão mais presentes aqui no clamor obrigado por todas as contribuições feitas aqui no canal graças ao seu esforço a gente continua trabalhando para levar mais conteúdo a você além do clamor de segunda a sexta-feira nós temos pense horas nove da manhã e de segunda quarta e sexta às oito horas sermões inéditos aqui no canal se conecte mais comigo e vamos crescer em direção à presença de Deus Deus te abençoe 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 Amém.